Vamos viajar? Hora de pegar carona com o roteiro vanguarda. Vamos para Santo Antônio do Pinhal. É numa viagem que você ajudou a fazer. A Mirella Bergamo e os repórteres cinematográficos Edgar Rocha e Eduardo de Paula seguiram as dicas enviadas pelos nossos telespectadores. O resultado a gente confere agora. Música Pela primeira vez, a equipe do Roteiro Vanguarda veio para a estrada de carona. Dessa vez, é você que está na direção dessa viagem. A começar pela escolha do nosso destino. Está lembrado da votação? Vamos clicar aqui então, para saber qual foi a mais votada por você aí de casa. Olha, está aqui, Santo Antônio do Pinhal. Então, foi a escolhida pelo público. Pois é, então, como foi prometido, aqui estamos nós, em Santo Antônio do Pinhal. Música Santo Antônio do Pinhal fica na Serra da Mantiqueira. Uma das formas de chegar até a cidade é pela Via Dutra, onde está o acesso à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Já na estrada, siga a indicação para o sul de Minas e entre na rodovia Osvaldo Guizar. Santo Antônio está logo à frente. Uma cidade que, como dizem por aqui, tem só uma rua para ir e outra para vir. É, são só 6 mil habitantes e muito sossego. O lugar ideal para quem quer descansar. Mas não pense que é um desses lugares sem muito o que fazer. São diversas atrações escondidas, principalmente na zona rural. Agora, a gente recebeu diversas recomendações aqui pela internet, fotos de lugares para a gente visitar. E o local mais pedido foi o principal cartão postal aqui da cidade, o Pico Agudo, que também é um dos picos mais altos do Brasil. Olha, essa foto aqui foi enviada pela Priscila e pelo Vinícius, de São José dos Campos. Eles dizem que ficaram impressionados com os atrativos que uma cidade tão peculiar pode oferecer. A foto está linda mesmo e a gente vai seguir, então, a sugestão da Priscila e do Vinícius e pegar a estrada até o Pico Agudo, para conhecer esse visual pessoalmente. A caminho do Pico, decidimos seguir mais uma dica. Um café muito especial que ficaria na estrada. Bom, pela indicação que a gente recebeu, o lugar é esse aqui, bem bacana, né? No meio das montanhas. A gente vai entrar, então, para descobrir o que esse café tem de tão especial. E logo na entrada, essas peças de cerâmica mostram que o lugar, na verdade, é um ateliê, onde o barro é transformado ali mesmo, entre os clientes. E entre uma peça e outra, a Cíntia serve o café. E daqueles de coador. E também tem bolo de vó, como ela gosta de chamar. Que tutes que ela mesma faz. Então, quer dizer que as pessoas vêm aqui para tomar um café, e aí param aqui, acompanham seu dia de trabalho, dá uma olhadinha na produção, na cerâmica. As pessoas gostam de ver, né? O trabalho, de ver como é que é feito. Ver as etapas, muita gente não conhece. E aí aproveitam, tomam um cafezinho. E o processo é feito todo o mesmo aqui? O torno, o forno? A partir do começo, isso. A partir da modelagem da peça, tanto faz no torno, se ou numa placa, ou na mão, uma escultura. As pessoas curtem, né? Dar essa desestressada. Sentar com calma, tomar um café, comer um bolinho, que é bolo de vovó, né? O que eu mais ouço é que às vezes eu estou correndo, é só um minutinho, não tem pressa, né? Querem sentar e tal. Agora sim, a gente está preparado para enfrentar o Pico Agudo. Para chegar ao Pico, basta seguir a estrada que leva o nome dele, Pico Agudo. São cerca de 5 quilômetros em estrada de terra até a base. Um lugar incrível, de onde é possível observar diversas cidades do Vale do Paraíba. É, mas além dessa vista aqui, que a gente poderia passar horas, o Pico Agudo também é uma excelente rampa de voo livre. Por isso, nos fins de semana é comum a gente sempre encontrar uns instrutores por aqui. E aí, dá voo hoje? Olha, tudo indica que sim. Já tem um pessoalzinho voando, vai ser um ótimo dia de voo. E aqui quanto tempo de voo para a gente sobrevoar aqui? Olha, o mínimo de tempo de voo vai dar aqui seus 15 minutos. E qual que é a restrição para voar? A restrição para voar seria mais as condições de saúde, né? Joelho, coração, as condições ósseas, né? Porque o pouso, tanto quanto a... Principalmente no pouso, pode forçar um pouco essas regiões. Então, se a pessoa tiver uma certa limitação, é bom falar antes do voo. Qualquer peso também ou não? Qualquer peso, na verdade, qualquer peso. Nossos equipamentos são bem grandes e não há limite de peso. É, só que dessa vez não sou eu que vou, não. Vou passar esse desafio para o nosso cinegrafista. Topa? Então vamos lá, vamos trocar de lugar. Uai, garoto, vamos lá! Tchau, 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 tchau. E aí, foi com emoção ou sem emoção? Ah, é um pouco de emoção, adrenalina no começo, mas é muito calmo a descida, até na própria saída, como que chama? É marinheiro de primeira viagem, foi sem emoção, foi um voo básico, chegamos baixo, mas por isso não deu para fazer as emoções, um espiral, então até mesmo um engover, que a gente chama, né? Mas foi um voo muito gostoso, alto, né? Depois dessa adrenalina, então, o que você acha de um passeio mais calmo agora? Acho bom, vamos procurar, vamos procurar, a gente tem uma recomendação aqui do Matheus Fernandes, e ele está indicando aqui um pesqueiro, onde também funciona um restaurante. É, pescarias que combinem, então, com esse momento tranquilo, né? Você combina. Vamos lá procurar esse pesqueiro, então. Eu adoro pescar, porque desde a infância, eu sou do interior, eu sempre pesquei com o meu pai, então eu procuro um lugar que eu possa relembrar os bons momentos que eu tive em família, né? Só que esse aqui é um pesqueiro só de trutas, até porque a gente está na montanha e não são todos os peixes que se adaptam a essas temperaturas mais frias da serra. Você nunca pescou truta? Tem problema. O seu anésio sempre está aqui à disposição dos turistas, né, seu anésio? Sim. Muito difícil pescar truta? É difícil sim, viu? Agora, na época do calor, fica complicado a pesca, que uma que ela é muito esperta, né? E outra que a temperatura da água também altera demais, é onde ela não se alimenta mesmo. Ah, ela não gosta de comer no verão, então? Não gosta. Quem quiser pode trazer equipamento ou então tem essas varinhas aqui? Exatamente, a gente fornecemos as varinhas, a massinha também, como de fato até a própria ova dela mesmo, que é uma isca já melhor para pesca. Ela come a própria ova? A própria ova. Aqui vai ser difícil a gente conseguir pescar a fruta. Tem algum lugar mais fácil, Anésio? Tem sim, tem o tanque lá embaixo, inclusive é mais para as crianças, né? Para não ter perigo de cair no lago, essas coisas. Aí lá fica bem mais fácil a pesca assim, porque tem os degraus, né, que bate mais a água, oxigena mais. Então lá já é bem aprovado você conseguir pescar, sim. Só que mesmo no tanque, uma opção mais fácil para crianças, as trutas nem deram bola para a nossa isca. Agora nessa época do verão, o que acontece? A temperatura está alta, ela pega a isca e solta. Ela pega a isca e solta. Ela não morde para comer, para valer. O jeito então foi apelar. Finalmente pegamos a truta. Foi do jeito que a gente esperava, mas está valendo. Do tanque, as trutas seguem direto para a pesagem. Quanto é que deu a minha pescaria? Vamos ver. A sua pescaria deu 1,38 kg. Enquanto elas são limpas, é só escolher de que jeito você vai querer experimentar a pescaria. Qual seria a forma de preparo do seu peixe? Ó, para o nosso pedido, eu também vou seguir uma recomendação aqui da internet. É a Daniela e o Felipe, eles recomendaram esse lugar e disseram que eles comeram uma truta com molho de amêndoas e risoto de brócolis. Pode ser? Pode ser, sim. E para preparar esse risoto, nosso chefe temperou o arroz arbóreo com cebola e alho e juntou o brócolis com o vinho branco. Depois, cozinhou tudo por 15 minutos, sempre mexendo. No final, foi só acrescentar o parmesão ralado. Para o filé, basta temperá-lo com coentro e pimenta do reino, alho e cebola. Depois de grelhado na chapa ou frigideira, ele recebe um molho feito com amêndoas douradas na manteiga por 10 minutos. E aí está o nosso prato, sugerido pelos internautas. E com o restante da truta, ainda preparamos outros dois, os mais pedidos do restaurante. Com molho de maracujá e esse outro, o molho de laranja. Todos eles acompanhados por esse sonzinho da água que cai da serra. Com molho de maracujá e esse outro, o molho de laranja. Muito lindas as atrações que a Serra da Pantiqueira reserva para o turista, né, Agda? Reserva para o turista e também foram dicas dos nossos próprios telespectadores. Então, obrigada, porque foram dicas muito legais e que todos aproveitaram. Os cinegrafistas, a Mirella Bergamo, né? Esse aqui é o barato da reportagem, que a Mirella foi, assim, ela traçou um roteiro que teve como orientação exatamente tudo de contato que os telespectadores mandaram pelas redes sociais. Ou seja, ela foi na sequência e esse é o grande gancho desse quadro, né, Felipe? Exatamente. Agora, o duro é assistir aquela receita de truta com molho de maracujá, de laranja. Agora, 10 para 1 da tarde, sem ter almoçado. Vale a pena essa viagem. Deu muita fome em quem não comeu. Olha, você sabe que agora quem manda no roteiro Vanguarda é você, né? Você pode escolher os destinos, o destino do próximo roteiro. A gente separou três opções aqui. São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga e Monte Verde em Minas Gerais. Para votar é muito fácil. Tem uma enquete no g1.com.br barra Vanguarda. Vota lá que na semana que vem a gente mostra o resultado dessa votação aqui no link Vanguarda. O pessoal querendo ir para Minas também, né, Brecha? Pois é, qualquer escolha vai ser bem-vinda. Ah, eu acho que você vai votar em Minas, hein? Ah, claro, já está votado, já está escolhido.